10 minutos. 10 minutos depois de voltar. Pera-dera. Pera-dera. Parece que ele está com dificuldade de madrugar de volta. Mas ainda assim, é só uma questão de tempo. Então eu estava aqui pensando no que dava para fazer agora. É isso aí. Vamos matar, o que é isso? A gente vai ter que destruir. Não vai ter que destruir. Isso aí. Aqui é o lugar de dentro. A gente vai ter que destruir. Expansão de domínio. Fukuman e Sushi. Tudo bem. Eu sou o melhor. A gente vai ter que destruir. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Eu não posso fazer tudo, mas eu não posso fazer tudo. Então... Ok. Eu sou o melhor. Uma série de maje... Mãje殴ri. Expansão de domínio Fukuma Mizushi 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 Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Eiffel Eiffel The O D CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir. O que é isso? O que é isso? Eu acho que é um tipo de alas que são bons. Não podemos cair. Isso não é. O que é? Não é? Que isso. Ok. Você é o melhor. É. O que é? Ah. Um... Um... O que é o que é que você quer? A fação da outra coisa. Essa é a história. O que é isso? O que é isso? F stock! Não vou matar,опросos. Jornal de Sushi. Sem Opusão de Adagir. Expansão de Domínio. Fukuma Ni Sushi. Eu tô bem, gente. E pica aí três pedaços. E só se atar as pedaços. Se parou, eu vou te permitir. Tudo bem, eu vou te Fai Cio. O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí